Bom dia galera, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Hoje, né Vou responder Ao inscrito ontem Que me perguntou sobre a espátula de afastar a pestana Essas são as espátulas Tá? De afastar a pestana Tem essa maior, olha o tamanho dela Tem essa média Olha o tamanho dela E tem essa aqui Que é pequenininha, olha o tamanho Todas iguais Vocês vão perceber que aqui é grande E aqui já é menor Antes de eu começar esse vídeo Não deixe de apoiar o canal Apoia-se, tá aí na descrição Apoia o canal pra ajudar A manter esses vídeos diários, beleza galera? Eu vou explicar um pouquinho Sem instalar filme, tá? Só como ela encaixa Pra ficar bem pequeno o vídeo pra todo mundo assistir Então, essa parte fica pra fora Aqui fica em cima da pestana E aqui fica dentro do vidro Essa espátula Ela vai fazer isso aqui Ela vai entrar e pressionar pra frente A pestana E aí quando ela pressionar a pestana Vai abrir a pestana Vamos fazer o teste aqui? Vamos lá? Tô com uma aqui, ó Grande Olha o tamanho dela Tá? Eu tô tampando a traseira Pra vocês não atrapalhar Pra vocês verem o que vai acontecer aqui E eu vou encaixar essa pestana aqui Tá? Ela serve pra quê? Pra quem quer filmar sem desmontar Pra quem não quer desmontar Essa aí é a melhor que existe Tá? Ó Você vai molhar o local aqui Depois que você já limpou o vidro bem Você vai encaixar, ó Ó Ó onde ela encaixa, tá vendo? Lá no vidro, ó Ó Entre o vidro e a pestana Viu o encaixe dela? De novo, mais uma vez Vou tirar ela aqui, ó Ó Você vai encaixar E aí vai vir Esses cabos aqui, ó Essas borrachas aqui, ó Com gancho Esse gancho Você engancha um aqui Trava ele E Puxa pra trás da porta E esse outro gancho Você faz a mesma coisa Tá? Ó Enganchou aqui E você vai levar ele lá atrás Deixa eu ver se eu consigo mostrar Lá embaixo Por trás Do tampão Você vai achar a quina da porta Aqui embaixo, ó Ó Viu? Travou aqui na quina da porta Subiu o cabo Travou Ó o que acontece Abre Abre a pestana Tá vendo? Vocês conseguem ver aí? Abre a pestana Aí você É só jogar o filme pra dentro Isso fazendo meio line Depois eu faço um vídeo completo Instalando o filme Beleza? Essa Então É a espátula Tô apresentando ela primeiro Depois eu faço outro vídeo Como funciona Você viu como que é grande aqui? Pra comprar Eu tenho um amigo que fabricou Essas espátulas E tem pra vender É só me procurar Galera Curtiu Compartilha Se inscreva Não deixe de apoiar O canal Doutores do Filme Vai no Apoia-se Ajude aí A partir de um real Beleza? Obrigado galera Valeu Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau